de assistência social da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mails enviados através do fale com as comissões, dos sindicatos oficiais macineiros, trabalhadores nas indústrias de serraria, móveis de madeira, de UBAR, solicitando a atenção da comissão aos trabalhadores, pois muitos estão sendo lesados após a reforma trabalhista. Do senhor Gleidson Ferreira de Oliveira, manifestando repúdio à morosidade da justiça mineira na comarca de Mantena, em face do julgamento do processo envolvendo o seu pai e o NSS. O ofício da senhora Janaína Conceição Pascual, deputada estadual por São Paulo, encaminhando o projeto de lei de sua autoria, apresentando a essa casa legislativa que propõe medidas para acelerar o processo de adoção de crianças. da senhora Patrícia Passarela e outros, da Comissão dos Atingidos de Itacoarás, encaminhando pedido de socorro humanitário para todos os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, bem como da regularização das pendências com o pagamento do auxílio emergencial da comunidade Itacoarás. Da senhora Patrícia Carvalho Gomes, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, CEASMG, comunicando a deliberação plenária referente às prioridades da assistência social, em consonância com o disposto na legislação da área e solicitando a inclusão da lei de diretriz orçamentária em 2022 e de correspondência pública do Diário Legislativo nas datas seguintes. 17 de... 17 de nove de 2020, da doutora Roberta Pinto Frois, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.721 de 2020, do senhor Davi Acolumbre, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.721 de 2020. De 29 de... do 10 de 2020, do senhor Leorges de Araújo Rodrigues, superintendente de articulação parlamentar da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.180 de 2020. 30 de... do 10 de 2020, do senhor Fábio Bacharete Vitor, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.973 de 2020. de 6 de nove de 2020, da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado, adjunta de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.454 de 2020. Vou suspender os trabalhos para entendimento. Só comunica que estamos... eu estou aqui substituindo o deputado Celinho Strossel. Seguindo com os trabalhos, estamos fazendo a leitura da correspondência, a correspondência do dia 7 de nove de 2020, do senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.851 e 6.454 de 2020. De 12 de nove de 2020, da senhora Aida Iris de Oliveira, chefe de gabinete do adjunto de gestão interna da presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.453 de 2020. 19 de nove de 2020, da senhora Juliana Cardoso Ortega Rocha, secretária de gabinete do Ministro da Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.453 de 2020. 4 de nove de 2020, do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.845 de 2020. do 10 de dezembro de 2020, da senhora Elisabeth Juca, Mello Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.606 de 2020. 16 de nove de 2020, do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.454 de 2020, da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Junta da Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.976 de 2020. Elisabeth Juca, Mello Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.973, 6.972, 6.974, 6.975, 6.984 a 6.986, 6.986 a 6.994 de 2020 e o 7.041 de 2020. 26 de janeiro de 2021, da senhora Elisabeth Juca, Mello Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.974 de 2020, do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.454 de 2020. 30 de janeiro de 2021, do senhor Davi Acolumbre, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.453 de 2020. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 7.734 de 2021, de autoria do deputado Celinho Citrocel, que requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Gilberto Antônio Gomes. Os deputados, um, cada um por sua vez, responde sim ou não, ou em branco, conforme queira votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidenta. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Eu, deputada André, voto sim. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres da redação final de projeto de lei de número 853 e 1.095 de 2019 e 1.649 de 2020. Em discussão, os pareceres, encerra-se a inscrição. Em votação, o parecer pelo processo nominal, como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Como vota o deputado Betão? Sim, presidente. Eu, deputada André, voto sim. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indaga os membros se podemos fazer a leitura de todos os requerimentos e colocá-los em votação em bloco. Caso algum deputado queira votar em separado, poderá fazê-lo pedindo destaque da proposição no chat do Zoom. Todos concordam? Sim. Sim, presidente. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Betão, Celinho Citrocel, Beatriz, deputado André Quintão. Requer que seja realizada audiência pública para debater a situação dos servidores do Ipseng. Requerimento do deputado André Quintão, que seja realizada audiência pública para debater os desafios do Sistema Único de Assistência Social na pandemia, fortalecimento do Cade Único, auxílio emergencial e Bolsa Família. Requerimento do deputado André Quintão, que seja realizada audiência pública para debater os impactos da PEC 32 de 2020, reforma administrativa, para as políticas públicas, para o serviço público e para os servidores públicos. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providências para que não ocorra qualquer mudança ou extinção no atual plano de saúde dos trabalhadores ativos, aposentados, pós-emprego da companhia, tendo em vista a imprezibilidade da prestação de assistência à saúde para todas e todos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente aqueles e aquelas que estão na frente da pandemia de Covid-19 e por se tratar de direito do e da trabalhadora. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao presidente da refinaria Gabriel Passos, em Betim, pedido de informação em virtude da alta contaminação com a doença de Covid-19 por trabalhadores próprios e trabalhadores terceirizados, já que estão impedidos de seguir os protocolos de prevenção em virtude de aglomerações causadas pela atividade da parada da manutenção da refinaria, esclarecendo o que se segue. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater os impactos negativos para os servidores públicos municipais, bem como comprometimento da execução de políticas públicas no município de Sete Lagoas, com eventual aprovação do projeto de lei complementar de número 02 de 2021 e do projeto de lei complementar 03 de 2021, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, em tramitação na Câmara Municipal de Sete Lagoas, na prática, extinguem 1.600 cargos de administração municipal com o objetivo de terceirização desses postos de trabalho. Requerimento do deputado Betão, que seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos empregados públicos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Sudeste, Cisdeste. Requerimento do deputado Betão, que seja realizada audiência pública para debater os impactos da criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias, e as consequências para os trabalhadores das instituições incluídas no processo de criação desse Centro de Controle. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, pedindo informação sobre o valor total referente a pecúlio em atraso a ser pago pelo Ipseng, bem como que seja informado o número total de benefícios que já deveriam ter recebido em seguro até a presente data. Requerimento do deputado Betão, que seja realizada audiência pública para debater a precarização das relações de trabalho na CEMIG. Requerimento do deputado Betão, que seja realizada audiência pública para debater a situação do contrato entre CEMIG e Empreiteiras CENCO. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e CEMIG, pedir de providência para que verifique a possibilidade de manutenção da flexibilização dos horários das analistas de segurança social desse Instituto, sem prejuízo das atividades empenhadas pelos mesmos. Assim como a manutenção dos benefícios de ajuda de custo, já garantidas aos servidores, encargo horário inferior a 30 horas e é disponibilizada de opção pela ampliação da carga horária, analogia aos termos da Lei 20586 de 2012, considerando que os servidores têm desempenho, desempenhado um papel fundamental no enfrentamento dessa pandemia de Covid-19. Requerimentos do deputado Celinho Strossel, que seja encaminhado à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, pedir de informação sobre o ressarcimento dos valores referentes à Vale Transporte, pago a servidores da UENG e dos demais órgãos e empresas públicas no Estado em trabalho remoto. Requerimento, todos esses requerimentos são do deputado Celinho Strossel. Seja formulado voto de congratulação com Geru Pinto de Aguilar Filho pela sua reeleição para a presidência do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, CRA-MG, no período de 2021 a 2022. Requerenda que seja dada a ciência da manifestação ao seu Geru Pinto Aguilar, na Avenida Olegário Maciel, 1.233 Lourdes. Que seja realizada audiência pública para debater o Decreto 48.121.2021, assinado em 13 de janeiro de 2021, pelo Governador do Estado de Minas Gerais, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiros, não aberta ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. Que seja realizada audiência pública para debater a situação atual e as condições de trabalho, o fortalecimento e as implicações para a agroindústria mineira, incluindo a agricultura familiar, da proposta de fusão da empresa de assistência técnica, extensão rural do Estado de Minas Gerais e Maté, com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. Requerimento do deputado Celinho, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do seu José Calisto Ramos, um dos mais destacados e importantes, longivos, dirigentes sindicais do Brasil, responsável por diversas lutas, conquistas para a classe trabalhadora. Requer que seja dado ciência à manifestação da Federação Nacional dos Trabalhadores de Indústria. Requerimento do deputado Celinho, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a situação da cadeia produtiva do setor têxtil de Minas Gerais. Deputado Celinho, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater a situação da indústria voltada para a produção de equipamentos e insumos na área de saúde de Minas Gerais. Requerimento do deputado Celinho, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater a situação e perspectiva da indústria farmacêutica em Minas Gerais. Seja realizada audiência pública para debater o processo de implantação da empresa mineira de comunicação e o plano de cargos e salários servidores e trabalhadores. Deputado Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater as mudanças propostas pela CEMIG no plano de saúde, caso sejam implantados, vão impactar a vida de mais de 20 mil famílias. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater o papel das engenharias na retomada do desenvolvimento econômico e social do Estado. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater o papel do sindicato na retomada do desenvolvimento econômico e social e na geração de empregos. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater a importância do movimento sindical para o conjunto da sociedade. Deputado Celinho, se trouxer ou seja encaminhada ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores dos Estados de Minas Gerais, pedindo informação sobre os motivos da edição da resolução conjunta Rofim-Epseng-MG, número 001, de 30 de janeiro de 2020. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater a importância do auxílio emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, lanchonetes e o setor cultural para manutenção e geração de empregos e para a retomada do desenvolvimento socioeconômico do Estado. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater o perfil epidemiológico dos trabalhadores e trabalhadoras vítimas do Covid-19. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater as avaliações técnicas do DR e os critérios técnicos da CEINFRA, que definirão as indicações de trechos para recuperação de rodovias pavimentadas em pior Estado, conforme especificado no Programa de Imobilidade Constante no PL 2508, de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência do termo judicial de reparação de impactos do rompimento da barragem da Vale do Córrego do Feijão. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater a criação do plano emergencial estadual de geração de emprego. Celinho, se trouxer ou seja encaminhada à Secretaria de Estado de Envolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para envio da lista dos projetos de geração de emprego e renda desenvolvidas no Estado, financiadas ou executadas por entidades, tais como serviços de apoio, micro e pequenas empresas, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Caixa Econômica Federal, Bradesco SA e outras, bem como seus escopos e valores já dispensados e aqueles programados e os devidos cronogramas. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater e apresentar a PEC 32 de 2020 em tramitação no Congresso Nacional, suas implicações sobre os serviços e servidores públicos. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores e trabalhadoras vinculada ao SINDEX em relação às empresas Eparan Bioenergia. Celinho, se trouxer ou seja encaminhada a Aperan Bioenergia na Praça 1º de Maio, Centro, Timóteo, pedido de providências para a busca de soluções que visem entendimento entre trabalhadores e trabalhadoras da Aperan Bioenergia vinculadas ao SINDEX e à empresa. Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater e apresentar a cartilha de soluções para os municípios desenvolvida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREIA, em parceria institucional com a Associação Mineira de Municípios. Celinho, se trouxer ou seja formulado o voto de congratulações com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREIA, Minas Gerais, pelo lançamento da cartilha de soluções para os municípios em parceria institucional com a Associação Mineira de Municípios. Requer ainda que seja dada a ciência a manifestação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Requerimento do deputado Celinho, se trouxer ou seja realizada audiência pública para debater a cobrança de valores referentes à Vale Transporte pago a servidores da UENG e demais órgãos e empresas do Estado em trabalho remoto. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a situação do plano de saúde, fundo de pensão e seguro de vida dos trabalhadores ativos aposentados da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, convidando o diretor-presidente da companhia para prestar devidos esclarecimentos. Em votação dos requerimentos, pergunto como vota o deputado André Quintão. Presidenta, 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 deputado Betão, eu gostaria só de destacar para fazer um encaminhamento, que eu acho que é importante, o requerimento número de minha autoria, número 8.614, barra 2021. Sim, deputado. Com a palavra o deputado Betão para encaminhar. Obrigado, deputada. É rapidamente, deputada. A empreiteira Senco, que presta serviços à CEMIG, ela encontra-se inadimplente ao pagamento de salário dos seus funcionários há cerca de três meses, presidente. Então, o contrato é executado por cerca de 300 trabalhadores espalhados por diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Nós protocolamos esse requerimento no dia 4 de maio, ou seja, antes de ontem, por volta de 12h48. Então, eu fiz questão de fazer esse destaque, esse encaminhamento, pedir o voto sim a esse requerimento de audiência pública, porque a situação desses trabalhadores é bem dramática. Então, eu acho que, quanto mais cedo fizermos essa audiência pública, seria melhor para os trabalhadores dessa empresa. Repito, a empresa Senco, que presta serviços à CEMIG e que encontra-se inadimplente com seus funcionários há três meses. Obrigado, presidente. Em votação, como vota o deputado André Quintão, um dos requerimentos que acabamos de ler? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovados os requerimentos. Pergunta aos deputados que querem fazer uso da palavra. Não, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de forma remota, Betão e deputado André, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Até a próxima. Obrigado.